São mais fria do ano, que tá começando de um jeitinho diferente, apesar do frio hoje cedo, já começou a esquentar, né, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Ju, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o EPTV1. Nas próximas horas as temperaturas sobem bem aqui pela nossa região, então já vamos aproveitar, já dar aquela espiadinha nessa primeira tarde. Ó o dia bonito. Lindo tal dia, né, por aqui. E água, porque tá mais friozinho, mas é quando a gente mais tem que se hidratar, né, Cláudia? Exato, tem que reforçar a hidratação. Agora, 28 graus de máximo em São Carlos, parecido nas outras cidades, tem alguma trintando? Tem várias trintando, vamos pro nosso giro aqui, separei mais seis cidades pela região pra vocês. Começando então ali do ladinho da Ju, descalvado, e aqui do meu lado, Caconde, gente, chegando agora até de Alcinho, algo que também é característico da estação, né, às manhãs e às noites mais frias. É isso, claro que isso é uma prévia, tá, gente, da estação tá começando hoje, a gente vai atualizando no decorrer desses meses, das semanas, pra gente se organizando, né, Cláudia? Exatamente, é uma previsão, digamos que é a nossa expectativa aí, né, pra esse inverno, mas como é uma previsão, a gente vai acompanhando aí a realidade do dia a dia. E olha só como é que fica então amanhã, pra gente encerrar a previsão aqui, né, das temperaturas. Mínima de 16, máxima de 30 graus em Rincão e aos poucos, né, até o fim de semana, os termômetros. Temos participação do pessoal? Temos participação aqui pra encerrar, participação do WhatsApp, vários registros, né, dessa manhã de inverno, então já vamos rodar aqui pra vocês, começando com esse amanhecer aqui.